Que a Barra da Tijuca continua linda! O senhor abre portas pra muita gente? Não, portas? Não. Abre portão. Qual o seu nome? Maria de Abreu Pereira de Souza. Nossa, o nome de princesa? Mônica. Mônica, e você é? Isabela. Cristina Silmonetti. Você é boa de perguntas olímpicas? Mais ou menos. Cristina Silmonetti, adorei o nome de artista, Cristina. Você é artista, né? Não, não. Tá pesado aí? Já vem toda preparada pra praia? Mais tarde é que eu venho. É mais tarde? O que você não vem fazer agora na praia? Vai tirar meu moreno que Deus me deu. Mentira, mentira, ele tá levando isofó. No pentáculo moderno, um único atleta disputa 5 modalidades. Duas delas são hipismo e salto à distância, natação e esgrima, ou corrida e ciclismo. Corrida e ciclismo. Não, eu adoro. Bom trabalho, bom peso não é não. Corrida e ciclismo. Não. Mas ela se amarra, mas ela errou. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Corrida e ciclismo. Não, confeição. Não, não é corrida. Na corrida e ciclismo? Não, São Roberto. Ele fechou as portas pra mim nessa resposta, São Roberto. Tô? Tá, tá. Ajuda da mamãe. Sim. Corrida e ciclismo. Não. Corrida e ciclismo. Não. Natação e esgrima. Minha aviبد. Eu дуже 임. Olha, esporte mágico, milhões de beijos. E não saiam daí que daqui a pouco a gente volta com a segunda pergunta aqui do Na Rua, na Barra da Tijuca E voltamos para a segunda pergunta do Esporte Mágico com corredores aqui Qual seu nome? Nuno, Vinícius Vou te fazer uma pergunta olímpica Ah meu irmão, é o seguinte, a gente não pode parar de correr né Vou parar alguém que está de bicicleta, meu querido, para um pouquinho para fazer uma pergunta olímpica para você Vou saber se o cara aqui é bom de surf, se ele é bom de olimpíadas também Qual o objeto usado pelos arqueiros antes da introdução do alvo nas olimpíadas? Eles usavam uma maçã, usavam um pássaro ou uma bola? Maçã! Não! Uma maçã Não! Maçã Não! Uma maçã Não! Pássaro Ih, caramba! Você ganhou aqui uma agenda do Esporte Mágico, obrigado, abraçou o Esporte Mágico aí Vamos juntos E não saiam daí que daqui a pouco a gente volta com a última pergunta aqui do Na Rua E voltamos com a última pergunta aqui do Na Rua para saber se o pessoal aqui vai acertar Carla Carla e? André André Olá, tudo bem? Tudo bem Qual o teu nome é? É Javier Olá! Adorei dar susto em vocês Agua, agua Por favor, la herrendas Agua, agua, agua aqui, decir, vamos, 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 vamos Qual o seu nome? Adriana Lucimara Qual é a maior altura de uma prova de saltos ornamentais? 10 metros, 18 metros ou 30 metros? 30 metros Não Ninguém das três Tem as três, é uma das três 30 metros? Não, a bier, não, não 10 10 metros Ih, o cara é bom Parabéns, Adriana Obrigada A agenda precisa anotar quantas águas de coco você bebeu ali E o Na Rua fica por aqui, sábado que vem a partir de meio dia e 30 tem mais aqui no Esporte Mágico Fui! E o Na Rua fica por aqui